Mas esse é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada O baile tá muito cheio, aqui não dá pra ficar Só toca R7 e eu creio, que essa ele vai estourar Menina cheio de anseio, jogando o bumbum pro ar Tá me deixando louco, vamos ali encostar É no beco, ali mesmo, onde tu vai me mamar É no beco, ali mesmo, onde tu vai me mamar É no beco, ali mesmo, onde tu vai me mamar Aqui o ali tá muito cheio, e ali não dá pra ficar É no beco, ali mesmo, onde tu vai me mamar É no beco, ali mesmo, onde tu vai me mamar É no beco, ali mesmo, onde tu vai me mamar O baile acontece assim, eu olhando pra ela, ela olhando pra mim Fuma no verdinho, enquanto ela pra fora Nossa que dá um tuim, tá vazinho Vai pro beco, vai pro beco, vai pro beco Ajoelha, ajoelha, aproveita que ninguém tá vendo Vai pro beco, ajoelha, aproveita que ninguém tá vendo Vai pro beco, ajoelha, aproveita que ninguém tá vendo O baile tá da hora, ao som do R7 Ela louca e doida pra Santana dos moleque O verão chegou, com a caloria lá no look Vou te levar pro beco e faz meu pau de chupi, chupi Fique tá revoltado e hoje não vai dar pra mim Vai dar pra mim Então, quer saber? Faz assim, mamar meu pau todinho 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 Que o baile tá muito cheio Aqui não dá pra ficar Só toca R7 e eu creio Que essa ele vai estourar Menina cheio de anseio Jogando o bubo pro bar Tá me deixando louco Vamos ali encostar É no beco, ali mesmo Onde tu vai me mamar É no beco, ali mesmo Onde tu vai me mamar É no beco, ali mesmo Onde tu vai me mamar Aqui o baile tá muito cheio E ali nada pra ficar É no beco, ali mesmo Onde tu vai me mamar É no beco ali mesmo, aonde tu vai me mamar É no beco ali mesmo, aonde tu vai me mamar O bala acontece assim, eu olhando pra ela, ela olhando pra mim, eu fumando verdinho Enquanto ela pra fora, o lança que dá alto, tá vazinho Vai pro beco, vai pro beco, vai pro beco Ajoelha, ajoelha, aproveita que ninguém tá vendo Vai pro beco, ajoelha, aproveita que ninguém tá vendo Vai pro beco, ajoelha, aproveita que ninguém tá vendo O baile tá da hora, ao som do R7 E ela louca e doida pra Santana dos moleque O verão chegou, mó calor e ela no look Vou te levar pro beco e vai meu pau de chupi-chupi Se que tá revoltado e hoje não vai dar pra mim Vai dar pra mim Então, quer saber? Faz assim Mamar meu pau todinho Quer saber? Faz assim Mamar meu pau todinho Essa é a tropa dos fluxo, melhor canal de mandelão Se inscreva no canal, deixa um like, ativa o sininho, tá? É naquele pique Mas essa é a tropa dos fluxo Sucesso com a mulherada